Música Fala aí galera, Motelene aqui na área de novo pra vocês E hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre uma marca de produtos pra aquário Que é a Resum Uma empresa chinesa que fabrica produtos de grande qualidade Tanto que ela é fornecedora de equipamentos e componentes para equipamentos De várias outras empresas que fabricam produtos pra aquário também Muitas delas europeias inclusive É possível que você aí que me ouve Que tenha algum filtro, uma bomba fabricada em teoria na Europa Talvez ela tenha uma boa parte dela Ou talvez seja toda fabricada pela Resum Em pedras e outros componentes pra filtros A Resum fornece pra diversas empresas ao redor do mundo Isso significa que é uma empresa de grande qualidade Já se foi o tempo em que quando a gente pensava em equipamento chinês Pensava logo em equipamento pirata e coisa que não durava muito Os produtos Resum tem uma excelente durabilidade Grande qualidade Tanto que agora você tem garantia de dois anos Em todos os produtos Resum aqui no Brasil Se não fosse algo bom Não teria uma garantia assim tão grande pessoal E eu vou falar um pouquinho pra vocês aí De alguns dos produtos que a Resum fabrica Vamos pensar eles melhor Eu vou começar a falar aqui pra vocês Do filtro Hang-On da Resum Existem dois tamanhos disponíveis Um pra aquários aqui Até 60 litros De 15, de 20 a 60 litros E esse maior aqui Que é esse aqui que vocês estão vendo Pra aquários de 75 a 150 litros O que é um filtro Hang-On pra quem não conhece? É um filtro externo Então você vai colocar isso aqui No vidro do aquário Essa parte aqui vai pra fora Fica aqui E você conecta Essa flauta coletora aqui Ela é ajustável Você vai deixar na altura da água aí Da coluna d'água que for mais conveniente pra você E é ligada na tomada É um filtro Plug and Play Não requer grande conhecimento Pra operar um bichinho desse aqui O que esse filtro aqui tem? A primeira coisa que é interessante mostrar pra vocês É o plástico que ele é fabricado É um plástico Extremamente resistente Que é um negócio muito legal Porque eventualmente Acidentes acontecem De vez em quando Nós deixamos alguma coisa cair E esse filtro aqui E esse filtro aqui Por ter esse plástico Mais mole É um plástico Mais maleável Ele resiste A pequenas quedas É um filtro Muito Muito resistente Exatamente pra quem tá começando E na aquarismo Pra quem não tem muita experiência Muito jeito ainda Na coisa E comete mais acidentes Outra coisa legal que ele tem É o sistema interno dele Sistema de refil Refil com carvão ativado E perlom No mesmo lugar Então você deixa aqui A cada 15, 30 dias Só tirou Jogou fora Colocou um refilzinho novo aqui E tá Pronto pra rodar de novo Ele tem uma outra cestinha Que serve pra você colocar Zeolita Que já vem aqui também Um sachê Um zeolita Vai nessa cestinha aqui Com isso você consegue remover A amônia do teu sistema Você reduz A necessidade de filtragem biológica Mas se ainda assim Você quiser Dar uma bombada Uma turbinada aqui No seu filtro Você pode Nesse espaço interno Que ele tem aqui Que tem aqui Um bom espaço interno Você pode aqui Colocar também Um saquinho Com um pouco De mídia biológica extra Pra deixar o teu O teu filtrinho Ainda mais potente Pra finalizar aqui Ele tem Essa esponjinha Que vai aqui Na caída Ela vai funcionar Como um quebra bolhas Então vai reduzir O ruído Do filtro Funcionando E vai servir também Pra fixação De bactérias Nitrificantes Ela tem dupla Função Aqui no fio Não vou abrir Isso aqui Tá pessoal Porque Zeulita e Ergon ativado O ideal é você Nunca abrir O saco Que estiver fechado Porque Você vai perder A eficiência Dos materiais Então deixa sempre fechado Só abrir Quando realmente for usar Como não vou usar agora Não vou estragar A zeulita Vou deixar aqui Um cantinho Só pra mostrar pra vocês Ele fechadinho Aqui Bonitinho Um filtrinho Bonito Tem um design Bem legal Econômico Gasta pouca energia elétrica E principalmente Super fácil De você Fazer manutenção dele Até uma criança Consegue Ter um aquário Utilizando um filtrinho Desse aqui Sem fazer sujeira Das opções de filtro Que eu vou mostrar aqui Pra você Essa aqui é um pouquinho Mais cara Do que as outras Mas tem essa facilidade Você não vai ocupar Espaço no aquário Porque ele fica Só com essa parte Aqui dentro do aquário Dá um aspecto bonito No conjunto todo Um filtro elegante Vamos assim dizer E tem uma manutenção Extremamente fácil Ótimo Pra quem está montando O primeiro aquário E quer montar um aquário Pra uma criança Ou adolescente Ele vai dar conta De manter o aquário Fazendo a manutenção Nesse filtrinho Sem sombra de dúvidas Mas Temos outras opções De filtro também Espera aí Tchau